A gente gosta, a gente gosta, a gente gosta Teste com o juízo do homem que vai trabalhar Há um bocado de gente na mesma situação Todo mundo gosta dela, brilhando o fio Olha, 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 olha Você ajuda em sua semana, olha A gente gosta também, a vizinha quando passa A gente gosta, a gente gosta, a gente gosta